Plateia no lugar, participantes entrando, Gugu Liberato pronto pro ao vivo. Tá na hora da grande final do Power Couple Brasil. Esta temporada contou com muitas inovações. Pra começar, Gugu Liberato na apresentação. Diariamente, com direito à plateia e votação do público. E na final, não podia faltar emoção. A prova eliminou Monique Anderson e os finalistas Tati Minerato, Marcelo, Aritana e Paulo. Foram pra votação do público. Quem será que ganhou? Gugu vai anunciar. As dificuldades foram superadas aí dentro. O perrengue acabou nos ajudando. Porque começamos no perrengue, terminamos no perrengue. Foram quatro DR, quinta com essa daqui. E graças a Deus, minha avó, minha mãe, somos os vencedores. E o que não mata, fortalece. Vocês acham que vocês evoluíram ao longo do jogo? Tanto como parceiros no jogo, como também como um casal? Sem dúvida. Ao longo que o programa foi avançando, a gente foi tendo mais confiança um no outro. Pra mim, eu acho que eu chegar onde eu cheguei já é uma vitória. Realmente, o público a gente não tinha sido testado. A gente não sabia o que ia acontecer. E aqui é um jogo que, por mais que a gente veio tendo grandes vitórias no final, quem decide é o público. E o público decidiu pela mim e pelo Marcelo. Tô feliz por eles. Vou falar, são merecedores também. São merecedores também. A Aritana é o terceiro reality show. O Paulo é o primeiro. Encarariam mais um? Eu encararia. Gostaram do jogo. Eu gosto, né? Pequei gosto, viu? Todos os participantes, sem exceção, nos ensinam alguma coisa com a convivência deles. Então, realmente é um programa interessantíssimo que mostra a convivência de um casal. Muitos casais chegaram aqui, inclusive em crise de casamento. Impressionante como eles se transformaram. E a gente aprende muito disso. Além de um belo dinheiro, o que vocês levam do programa? Olha, só coisa boa. Só lembrança boa, amigos de verdade, ainda mais união, amor. É isso. Nosso relacionamento muito mais fortalecido. Igual eu falei, entramos aqui com o tanque vazio. Vazio, não de gasolina, de paixão. O amor sempre existiu. E agora saímos com o tanque cheio de paixão. E aí um casamento. Chegando em outubro, é isso aí. Realizar esse sonho dela e meu também. O que vocês levam para a casa do programa? Talvez o Anderson vai ajudar um pouquinho mais a lavar uma louça? Eu acredito que ele não vai lavar nada, que ele vai passar longe da cozinha, longe de louça. Eu peguei abuso de cozinha agora. A gente já era unido aqui fora. E dentro do programa a gente se fortaleceu mais ainda nessa união. O Power Couple chega ao final, mas vem aí, canta comigo. O Canta Comigo é diferente. É um programa que não é um reality. Ele é um grande show. E vai ser muito legal também.